Quem diz que teve um temporal há mais ou menos meia hora? Olha como são as coisas de Deus. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é tudo. Olha esse pôr do sol, gente. Vê se existe coisa mais abençoada do que isso, olha. Que paisagem, olha. Vê se isso não é divino. Olha que espetáculo, gente, olha. Olha, cores que só o pintor maior sabe fazer. Olha. Olha. Olha que coisa linda. Muito linda. Muito especial, olha. Olha. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado por poder ver essa coisa espetáculo.